Olá pessoal, meu nome é Leonel, eu moro em Dael, Santa Catarina, né, para quem não me conhece, moro nessa região. Hoje eu vou estar mostrando, fazendo uma peça do Fiat 147, picape, vai ser feito a soalho, né, não tem como mostrar tudo também. Eu queria agradecer o Marcos do Capinzal, que ele é o proprietário das peças aí, por ter dado a preferência para a gente aí. Ok, seu Marcos, um abração, muito obrigado aí. Bora para o vídeo então? Então pessoal, o que nós temos para fazer aqui é esse assoalho de Fiat 147, né, o picape. E veio bastante peça solta, isso aqui na verdade ele pegou de uma elba, eu acho que essa parte aqui é da elba, aquele lá é do Fiat dele, aqui vem uns pedaços curtos, eu estou montando aqui para ver, entender como é que vai, né, esse lado aqui já está um pouquinho mais comprido, pelo que eu observei, esse detalhe aqui, conforme vai correndo aqui assim que é reto, eu acredito que é isso, ele vem até aqui, vou botar uma régua aqui para ver, fica meio em cunha, né. Ok. Esse daqui também não vai ser diferente, então ele vai vir até ali, vou ter que pegar uma régua e medir, ok. Vou medir ali, vamos para frisar a peça aí. Bom gente, essa é a ferramenta do vídeo passado, né, que eu tinha feito ela, mostrado para vocês aí. Agora nós vamos ver ela trabalhando. Ali. Deu 32 centímetros o comprimento lá. Essa máquina aqui tem que ter paciência, né, estou começando agora a ter paciência com ela. Acaba fazendo muito rápido aí, ela deixa muita marca. Primeira passadinha. E aí Ok, está vendo? Aqui eu tenho outra chapa, eu vou fazer uma demonstração aqui, vou passar ela rápida. Ela dá as batidas igual a máquina de costura, então tem que ter a paciência para ela ficar batendo mais vezes no mesmo ponto. Aqui nós temos uma peça para tirar o molde agora, vamos copiar aí, quando é peça assim é mais fácil pegar um papelão e estar recortando ele. As medidas ficam mais fiel na... Agora eu vou fazer uma peça para tirar o molde agora. Então, eu vou fazer uma peça para tirar o molde agora. Então, eu vou fazer uma peça para tirar o molde agora. Enquanto der dúvida que fica dois riscos, às vezes a gente risca e sai fora, sempre... e a gente ficar na dúvida que não tiver a certeza, o certo é cortar no... que deixa o papelão maior, né? e aí não perdiu o... vai perder o serviço pe future. Vamos lá. Melhor estar cortando duas vezes do que perder o tempo. Vamos lá. Agora a gente repassa isso aqui para a chapa. Vamos dar perca de chapa, né? A gente já corta mais comprido para não perder. Vamos lá. 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 meia redonda aquele risco de cima eu consigo mostrar aí onde tá o risco ali não leva até embaixo tem que bater bem em cima do do risco que deu aquele um a medida aí tá para ele dar o grau certo no pessoal dessa forma ali se você tiver como prender a chapa inteira você consegue fazer esse vínculo é a máquina claro que é trabalhoso né esse desnível que tem ali ó não sei se vocês conseguem ver bem ele consegue endereitar na talhadeira também vamos pro outro lado ver que tá uma canoa aí né aqui pra alcançar bem quando é assim e aí Vamos lá. Vamos lá. Olha a parte de dentro, onde é que é o risco mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou acertar esse corte aqui, daí nós vamos fazer essa dobra aí. A peça está marcadinha ali, consegue ver. A gente vai vendo onde é que dá o risco ali, né? Pega um material desse aqui, corta ele com o disquinho. Aí é só virando aí devagarzinho. Ele não pode virar demais, se for virar demais, ele não vai conseguir mais pegar do lado, porque ele dobrou, né? E aí, em alguns lugares, talvez tenha até que cortar, porque vai esticar demais. Por exemplo, essa curva aqui, não vai mudar muita coisa se eu fazer um furo, né? Ele vai precisar soldar lá no carro também. Ele vai precisar soldar lá no carro também. Ele vai precisar soldar lá no carro também, né? Então, eu vou acertar aqui. Então, eu vou acertar. Então, eu vou acertar. Vamos lá. Onde é mais reto dá de fazer isso aí até na roda inglesa, não marca tanto. Depois que ele dê o grau ali, que tiver a medida também. Onde é mais reto. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ela vai nessa posição aqui. Eu não tenho a medida exata do comprimento ali. Essa do meio também fez um centímetro mais comprido, né? A velha tá aqui, teve que se basear nisso daí. O serviço da gente não... nem perto do original, né? A gente não adianta dizer que igual ao original é só uma vez, pode ficar parecido. O serviço da gente sempre fica alguma coisa, vai dar acabamento pro latoeiro, né? O mais difícil sempre é colocar no lugar, pior do que fazer. A gente procura fazer o mais fiel possível. Só nessa chapa aqui, se contar as dobras da... Dá mais de 60 dobras aí. Só numa folha dessa daí. Então não é tão fácil assim também. Esse é o velho. Esse é o pedacinho. Nem sei se é dele. Esse aqui eu acho que é de outro carro também. Mas tá ali. Ok, pessoal? Espero que tenha gostado do vídeo, né? E é isso aí. Até o próximo.